Senhoras e senhores, o show hoje é por conta do estado que mais cresce no país. Goiás, pra fazer sucesso, toda dupla tem que suar a camisa. Pois é, Zezé. Pra isso, é bom ter sempre muita água e um ambiente saudável. O governo de Goiás investiu na preservação dos recursos hídricos e já garantiu água pelos próximos 30 anos. Criou o ICMS Ecológico, destinando 5% da receita para os municípios na preservação do meio ambiente. Invista em Goiás. Aqui tem um Brasil que dá show.